Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, sou a Paula Xavier, para quem não conhece ainda o meu canal. O meu canal é assim, dicas femininas, dicas de beleza, de cabelos essenciais, ok? Então vamos lá! Meninas, hoje eu trouxe para vocês Detox Capilar, vocês já ouviram falar? Já? Detox Capilar, o que é Detox Capilar? É tipo aquele produtinho milagroso, que salvou você de todas as químicas que você já passou no seu cabelo, que não deu resultado e que você não sabe mais o que fazer com o seu cabelo, é deixar o seu cabelo respirar. Então vamos lá? E se você já vai gostar desse vídeo, já dá um gostei só para iniciar. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, o produto é esse. Detox Máscara, termocontrol, recuperação capilar de queratina, recupera cabelos danificados e reconstrução antifriz. Olha a cor dele, é matizador. Mas existe para todos os tipos de cabelo, tá? Tem outros também, que eu já falei que eu vou fazer recebidos para vocês e eu vou mostrar. Então vamos lá, pessoal. Esse produto vocês vão fazer o quê? Vocês vão lavar o cabelo com shampoo anti-resíduos e depois vocês vão passar mecha por mechinha, enluvando, tá? Mecha por mechinha enluvando e vocês vão deixar lá de 15 a 20 minutos esse produto. Depois escova e chapinha. Pronto, acabou o resultado. O que você pode fazer nesse salão? Você pode fazer botox com ele, botox mais leve. Você pode fazer uma reconstrução que além de tirar o frizz vai hidratar o cabelo. Você pode fazer uma matização no cabelo da sua cliente. Você pode fazer várias coisas, escova, redutora, em um produto só. E super mega bom, tá? Ele é da Madarroa, é o Detox. Eu tenho outros também, depois eu vou mostrar para vocês. Claro que sim, que eu fiz o meu cabelo, como sempre, para me mostrar para vocês, tá? Olha o resultado dele. Maravilhoso. Vou mostrar o passo a passo daqui a pouco. Na verdade, eu aplicando. E essa é a finalização, tá? Do cabelo. Olha isso. Muito bom, né, meninas? Ó. Show de bola. Tá super macio, não agrede o cabelo. Muito bom mesmo. Detox capilar. O que a gente queria mais? Então, assim, o canal vai ficar trazendo novidades para vocês. Não adianta. Vou trazer. E assim, cada um vai se identificar com o produto, tá? Não quer dizer que seja para vocês comprarem, gente. Se identifiquem. Veja o que vai trazer recursos para vocês. O salão de vocês. Com o produto, vocês podem fazer várias coisas, tá? Várias coisas e salvar vocês em várias coisas, ok? Então, é isso, gente. A dica de hoje é essa. Vou deixar o site da Madarroa aqui. Vou deixar também onde é para vocês irem que está com parceria comigo de confiança. Que é www.belaeva.com.br. Lá tem vários produtinhos. É só falar que foi a Paula Xavier. Que vocês vão super ser bem atendidos, tá? E vamos dar um gostei nesse vídeo aí. Vamos também se inscrever no canal. Tá bom? E o avião está passando. Olha lá. Vamos se inscrever no canal. Facebook, Paula Xavier. Tem muitos profissionais lá comigo. Está faltando vocês. Vamos lá. Alguns de vocês. Instagram também, Paula Xavier. Tem fotos de make, batom. Tudo lá para vocês se inscreverem. Então, é isso, meus amores. Super mega beijo para vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Vou colocar fotinhas dos produtos. Eu aplicando no cabelo. E o resultado é esse aqui, como vocês podem ver. Escova, chapinha. Pode ir agora para casa com o cabelo lindo para a semana, ok? Beijos. Tchau. E até o próximo vídeo. Perguntas podem deixar aqui embaixo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.